Tudo que rola nas quadras de vôlei você ouve no blog do Voloche. Ô Voloche, uma pergunta aqui, até do nosso companheiro Cristiano Gilvan, tá lá na Dinamarca, mandou aqui, tá oito graus agora lá. É, é, sobre a novidade que cê tinha pra pra contar sobre o time de Araguari, que ficou pra ontem e cê não contou. É, 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 bem lembrado. É, é verdade, bem lembrado, vai amanhã pro ar. O que eu posso antecipar é o seguinte, obrigado Cristiano pela pergunta, obrigado pela cobrança, é assim que funciona mesmo o jornalismo. Tem jogador que se aposentou recentemente, fez história no Sada Cruzeiro, pode ser o próximo reforço de Araguari na próxima temporada e a aposentadoria seria cancelada. William Arjona. Ah, é você que tá dizendo. É, valeu nos cinco mil reais. A resposta certa ou errada? Me manda aqui no zap. É, é, é. É, é. É isso. Pela risadinha dele, eu já, eu já, eu já saquei volante, eu já saquei. É. Agora se eu não consegui apurar essa notícia. Na verdade o volante levantou e você atacou, né? Não, mas aí eu não consigo pular meio metro da rede, Lévi, eu sou gordo, eu sou pesado. É, e mais, há o incentivo do Praia Clube por trás disso e claro, o Sada Cruzeiro que também batizou esse time de Araguari, é, é, o Sada não sei se está por trás também dessa situação, mas o Praia Clube apoia a contratação do William Arjona já que a resposta está exata. Aê! Acertou! Acertei, de vez em quando eu acerto, de vez em quando eu acerto.